Música Dimitri, o garoto propaganda da ACD, manda um recado para a família a 4 mil quilômetros de distância. E o encontro entre velhos conhecidos, Tayu e Careca, voltam a surfar no litoral paulista. Música Dois apaixonados pelo surf, dois destinos parecidos. Robson, ou Careca, como é conhecido, ficou paraplégico num acidente de carro em 1998. Ele voltava para São Paulo depois de fazer o que mais gostava, surfar em Ubatuba, litoral paulista. Música Nesta época, já fazia sete anos que Otaviano não andava. Música Tayu, apelido carinhoso dos amigos, morou no Havaí, foi surfista profissional. Música E foi justamente no mar que ele se acidentou e ficou tetraplégico. Agora o Careca e o Tayu se cruzam novamente aqui no Guarujá, litoral de São Paulo. Eles voltaram a enfrentar o mar do jeito deles, um exemplo de superação. Cada dia que passa a gente aprende mais, a gente continua amando a natureza, mudou a nossa autoestima mesmo, a vontade de poder ajudar outras pessoas a difundir esse tipo de esporte, fazer esse fomento da qualidade de vida, o surf adaptado. E estamos aí, hoje existe eu nesse trabalho, existem outras pessoas, existe o Tayu também aqui, que é um exemplo de vida para nós. Tayu, você imaginava poder voltar para um negócio que você adora? Fiquei meio retrospectivo, porque eu me acidentei surfando, passei já por um terrengue de UTI brabo e achava que tudo é muito difícil. Quando eu pensava, vou voltar a andar, se eu pensava em voltar, me recuperar, mas mais pra sair andando, nada de fazer esporte. E no Havaí eu dropava umas ondas grandes. Hoje a diferença é a seguinte, quando eu estou no mar, eu estou muito mais vulnerável, eu não me garanto, né? Eu vou com um flutuador e tudo. A adrenalina para mim é triplicada. A prancha que Careca usa tem encosto especial para o peito e as pernas, e um agarrador para ele se segurar. Careca se tornou o primeiro surfista com lesão na medula e surfa deitado. Em quedas como essa, olha a corrida dos parceiros. Eu fiz agora, dia 10 de outubro, agora de 98, fez 12 anos que eu sofri um acidente automobilístico, Batuba, colisão frontal. E depois de um ano eu desenvolvi uma prancha e comecei a entrar na remadinha com uma vontade mesmo, até então, de nem ter que dropar uma onda, mas de estar em contato com o mar, com a natureza, que até então eu pensava que após o acidente nunca mais iria ficar na praia ou ter um contato com o mar. O amigo Tayu recebeu prêmios na carreira. Essa é a taça de campeão brasileiro de surf em 84, em Ubatuba. Momentos de glória para um jovem que rodou o mundo. Careca, a gente vai mostrar agora a volta do Tayu, que foi em julho, apenas três meses. Naquele momento eu estava muito empolgado, empolgadão que eu estava, peguei o carro, estou indo surfar, falei que história é essa? E já foi loucura. Sentei no carro, fui escutando um som, falei, meu, parece que estou indo em um campeonato para Itamambuca. Aquele sentimento que eu não senti há 20 anos já. Depois que eu surfei e vi que era possível, assim que o Careca também era surfista, e pudemos voltar a pegar onda, eu falei, ó, não preciso mais nem andar depois que eu estou pegando onda, porque eu estou dropando, por mim tudo bem. Foi no mesmo Guarujá que aos 11 anos de idade, ele começava com uma prancha de isopor. Agora a prancha é outra, adaptada, com encosto, para quem perdeu a coordenação das pernas, braços e mãos. Alexandre, conta pra gente como é que foi a volta do Tayu na água aqui. A praia toda gritou, né? Tinha uma galera do surf aqui na aula acompanhando. Aí quando ele pegou a primeira onda, a galera toda começou a gritar, a praia inteira, uhu, uhu. Lá vai o mestre aí. Aê! Meu surf, ele é possível, porque é uma união de muita gente, entendeu? Careca e Tayu participam agora desse documentário. Aloha mostra atletas com algum tipo de deficiência física. Aloha, no Havaí, quer dizer amor, paz, compaixão. Quando eu estou caindo na água, eu estou exposto a meus irmãos. A irmandade é o espírito Aloha. Não pode desanimar, tem que acreditar em si próprio e ver que a distância de tudo isso está entre a mente e o coração. Nós que passamos por esse trauma, hoje nós somos assim os resilientes e a gente vê que o mais importante é estar vivo. As coisas vão melhorando e tem que correr atrás. Não adianta você ficar estatelado numa cama, achando que a vida acabou, porque ela não acabou. Tayu e Careca ficaram longe do surf por muito tempo. A saudade sempre foi grande, até eles encontrarem o mar novamente. Dimitri, o garoto que foi nosso repórter agora há pouco, também sente saudades de quem ele deixou no Amazonas. Dimitri não vê a hora de voltar para casa. Durante a conversa da nossa equipe de reportagem com o Dimitri, na ACD em São Paulo, ele resolveu mandar beijos e abraços para a família dele, que fica aqui em Manaus. São seis e meia da tarde e nós estamos chegando na casa da família do Dimitri. A família mora nesse bairro humilde, aqui na periferia de Manaus. Antes de receber os cuidados dos profissionais da ACD, Dimitri ganhava muito amor de toda a família no Amazonas. Você cuidava do Dimitri? Uhum. Como que era cuidar do Dimitri? Eu dava banho nele, trocava ele, dava madeira para ele, colocava para ele dormir. Você ficou com saudade? Eu fico. Você gostaria de dizer o que para ele? Que eu gosto muito dele, que é para ele voltar logo. E você, Davi? Também. Também? E a gente trouxe um recadinho do Dimitri para vocês. Quando a gente estava entrevistando ele, ele fez questão de falar de vocês dois, do Davi e da Carol. Vou mostrar, ok? Oi, Davi. Tendo bem com você? Tenho uma mensagem para você. Eu estou com saudade de você, Davi. Você me dá água, né, Davi? Davi, você gostou do recado? Sim. O que ele te disse? Que eu dou água para ele. E é verdade? É. Você viu como ele se recorda bem, né? Você está com saudade dele? Eu estou. Oh, meu Deus. Eu estou muito aninho. Oi, Carol. Tudo bem com você? Um beijo. Oh, Carol, você ficou feliz? E eu quero dizer para ele que Deus abençoe ele, que eu estou com muita saudade dele e que ele volte logo. Porque aqui que é a terra dele e é o lar dele, onde há pessoas que amam ele e gostam dele e querem sempre o bem a ele. Este garoto, mais do que especial, fez questão de mandar mensagens para toda a família. Este é o Teatro Amazonas, aqui no centro de Manaus. São nove da noite e nós viemos neste prédio da Rádio Rio Mar. A gente quer conversar com o Francisco Cavalcante. Ele é radialista e também é pai do Dmitry. Acontece que o Dmitry também mandou um recado para o pai dele. Não sei se a gente pode entrar. O nosso mundo é a poesia, é o romance, é o amor, é a namorada, é a mulher amada e é o Dmitry. Está lá em Sampa e eu mando um beijo para ele, assim, muito carinhoso. E eu vi que você já nos encontrou e falou do Dmitry. Bate saudade, assim, loucamente? Muita, muita saudade. Eu posso ser breve até e falar em alguma coisa, assim, sobre o Dmitry, que nós temos uma afinidade muito grande. E Deus ter colocado o Dmitry na minha vida foi o maior presente. Você fala com o Dmitry ao telefone? Sempre, sempre. Todos os dias. Eu disse, eu quero mandar uma mensagem para o meu pai, que está lá em Manaus. E eu vou te passar a mensagem aqui. Oi, pai. Tudo bem com você? Como é que eu vou testar? Está bem? Eu te amo. Muito, muito, muito. Sou muito feliz com essa mensagem. Te amo muito, Dmitry. Muito, Dmitry. Deus é maravilhoso. E você me fez... Brand new. Em 1972, eu ouvi essa canção e Dmitry transformou assim o tema. Esse tema é o tema do Dmitry. Você me fez sentir brand new. Mostrou o que ele te mandou? Puxa, meu Deus. E foi uma coisa de coração. Ele disse que era mandar uma mensagem. Obrigado. Aqui no Brasil, falta pouco. Está quase tudo pronto para o Teleton 2010. Grande parte desse pessoal começou a trabalhar oito meses atrás. O SBT Repórter volta já.